Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e há cores aqui, aqui Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e há cores aqui, aqui Aqui, 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 aqui E eu não aguento mais Então sai daí, se cê sai daí, vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto Meu abraço apertado, vem, vem Dovido que cê vai querer sair, tem que você não sai Sai daí, se cê sai daí, vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto Meu abraço, meu abraço apertado Eu não aguento mais Olha pra tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e há cores aqui, aqui Yeah, oh, 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 oh I'm here, yeah, oh, 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 oh